Vai vida, vamos aí, vamos aí, vai A maior prédio do mundo Agora combinou com o meu carro amarelo, né? Esse Kevin está no maior shopping do mundo Vamos falar do Kevin Esse Kevin e Deolando estão no maior shopping do mundo Amor da minha vida, você quer ir na onde? Na Chanel, na Versace, na Dior, na Fendi Qual que você quer ir, vida? Na banquinha Então vamos lá, então Vamos aí Depois nós come O presente é do pai, tá, vida? Tá bom? Pode ficar com seus dólar aí, tá? Porque hoje o presente é do pai Pode ser? A mãe merece? Mãe tá on Mãe tá on A novela Kevin continua MC Kevin está almoçando no restaurante mais top do mundo Meu amor, que eu sinto por você, é maior que esse shopping maior do mundo É maior que isso daqui tudo, vida, ó Nossa parceira levando a nós E aí? E aí? Oiê Quando eu vim aqui pra Dubai é só dar um salvinho? Fala comigo Fala com ela que ela já vai me levar amanhã lá nos Califa Como que é o nome do casal? Como que é o nome do casal? A Maiara e o Fernanda A Maiara e o Fernanda Amanhã ela vai postar foto Lá no céu, lá, né, vida? E eles são o casal tipo a gente Que pode ter o amor, né, vida? Não, vai ver a gente, acho que não Ó a BP, a IPH Você gosta, né? É o maior do mundo, né, vida? O Scalifa Esse é o maior prédio do mundo, do planeta Terra Imagina, o planeta inteiro não tem um prédio marquês Essa aqui é a maior piscina do mundo, família Aqui é tudo maior do mundo Literalmente nenhum shopping árabe, né, vida? É diferente esse É Tipo aquele shopping que a gente tava É tipo pro mundo E esse aqui é tipo Só dos árabes Vou até filmar meio aqui assim Pra vir, porque eles não gostam muito que Que filma, pá Exato? Nossa, cheiro é diferente, né? Mas é isso Eu tô tipo num shopping árabe O baguete é diferente Eu vou tentar falar aqui pra vocês Tem umas roupinhas, ó Diferente, shopping Diferente Vim aqui comprar roupa, né? Quero ter a sensação de ser um shake Esquece, vida Agora só vou levar o tapete do Aladinha agora, ó E sair voando Pega o sorvete Pega a vida Obrigado, amiga Agora a minha sacasquinha Você não vai ficar mandando beijo pra minha mulher Ficar mandando beijo pra minha mulher Eu vou embaçar a sua vida Você é louca, hein? Você é louca, você roncou, hein? Imagina eu com desse na quebrada Alô, Rodrigo Olha o peixe Eu amo Dubai Olha o homem Mas eu acho que todas acompanham Olha o moleque shake Esquece, mamãe Esquece, pai Ela tá hoje Olha o homem O homem tá em casa, né? O homem já jogou aqui O homem tá até pedindo a comida aí E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Amigo Onde quiser Esse anda sozinho, rama Andou sozinho Aí, rapaziada O pé dele não tá ali, não Ele anda sozinho, velho Freia Só pôr no GPS, ó É Lançar um desse lá no braço, né? Trabalhar bastante Mas chega Esse do homem O homem é palácio, filho Não é casa, não Tá aqui, é palácio Cartilho deserto De trailer Sim Vamos Vamos Ó, eu fiquei sabendo Que o Rama é jogador, cara Joguei nos Estados Unidos Joguei com universidades Aí sim, hein? Faz muito prazer, amigo Prazer é meu Obrigado pelo carinho Partiu, patroa E aí, irmão? Cafézinho de ouro aí, rapaziada Deus abençoe Bebendo ouro Esquece 24 quilates Meu Deus O bagulho não é brincadeira, não Vai jogar, areia? Vai jogar, areia? Caralho Caralho, tá sujeiro todo mundo Armani 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 Obrigado.